E olha, essa preocupação em aliar o ganho econômico e os aspectos ambientais nos investimentos financeiros também foi assunto de um encontro de entidades de previdência complementar no Rio de Janeiro. O setor tem um patrimônio de quase 3 trilhões de reais, Ana, que representam mais de 25% da economia do país. Para o ministro de Minas e Energia, o Brasil deve aproveitar a janela de oportunidade nesse momento em que o planeta se volta para a economia verde. Segundo o Alexandre Silveira, é preciso criar as condições necessárias para aproveitar com responsabilidade social os investimentos que vão entrar no país. É uma nova oportunidade do Brasil se reindustrializar. E nós não podemos perder essa janela. Como é que nós não vamos perdê-la? Fazendo esses debates, demonstrando na prática que nós estamos comprometidos com o planeta, mas estamos comprometidos com a economia, estamos comprometidos em construir um país mais justo para todas as brasileiras e brasileiros e ir entregando resultados. Nós sabemos que através dessa credibilidade é que nós aumentamos o capital e, consequentemente, aumentamos o investimento e é um círculo virtuoso, mas nós temos que fazer isso com responsabilidade social. Tchau!